Tem sido assim, minha sorte está marcada Dou muito de mim, em troca recebo nada A vida é luta, lutarei até o fim Não aceito ingratidão e nem que falem mal de mim Cada dia que amanhece agradeço a Deus Mesmo sofrendo preconceito entre os meus Tem sido assim, minha sorte está marcada Dou muito de mim, em troca recebo nada A vida é luta, lutarei até o fim Não aceito ingratidão e nem que falem mal de mim Cada dia que amanhece agradeço a Deus Mesmo sofrendo preconceito entre os meus Eu quero dar amor e receber amor Entregar tudo de bom que há em mim Eu quero dar amor e receber amor Até minha existência chegar ao fim Eu quero dar amor e receber amor Cada dia que amanhece agradeço a Deus Mesmo sofrendo preconceito entre os meus Eu quero dar amor e nem que falem mal de mim Eu quero dar amor e receber amor Até minha existência chegar ao fim Eu quero dar amor e nem que falem mal de mim Eu quero dar amor e nem que falem mal de mim Eu quero dar amor e nem que falem mal de mim Até minha existência chegar ao fim Eu quero dar amor e nem que falem mal de mim